Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Primeiramente, seja muito bem-vindo, se é a tua primeira vez aqui no canal, né mano? Então, na moral, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Pra quem não me conhece, né, eu já falei, eu sou o Rafa Nunes e mano, são mais de 1700 vídeos no canal. Então, dá aquela força, dá aquela moral, que eu aposto que você aí que tá me assistindo não vai se arrepender. Enfim, hoje a gente tá com Hinokami Kagura, do Tanjiro, Kimetsu no Yaiba, do Enigma. Mano, salve, salve Enigma, é nóis gente! Se tu já escutou o que é outro rap do Enigma que eu trago aqui, de vez em quando eu trago o do Enigma, tá? Mas comenta aqui, mano, comenta aqui, vão explodir de like, explodir de comentário, que daí eu começo a trazer sempre o Enigma, beleza? Quero só ver, mano, é bye de vocês, né? Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando, peraí, 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 lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, não esquece de ir lá, dar aquela força pro Mano Enigma, né? Eu sei que ele é maior que eu, mas humildade sempre, né mano? Vamos lá, vamos lá, comenta, Rafa veio, reagiu o teu vídeo. Ai, hashtag, ia meter com o dança aqui, quero só ver. Enfim, o cara se tiver vendo isso, desculpa, mano, eu sou assim mesmo, eu tenho probleminha. Enfim, bora pra tela de react. Já estamos aqui, ó, tirar a musiquinha, né mano? Então, vamos só, só aproveitar, meu Deus do céu, só bora, família, só bora. Deixa o like. Olha, você tá maluco? Ele tá maluco, mano. Deixa a minha família, amor. Bem na minha frente, é diferente, ela nunca matou, diria a única coisa, e aqui me restou. Eu vou te proteger, não importa o custo, não vai te salvar, acredite nesse lugar. Treinando com o rumo, o ataque, respira, calma, isso é mais que o texto, é melhor eu falizo. Melhor é vencer a luta, me tornando a rafa de forma abrindo. Você não pode arraxar, como partiria o One. De frente é só pinto, não posso desistir. Se eu retornar, só com a água, posso enxergar. Cortar sua máscara, mas do que saber tenha me feito conhecer a derrota. Ele me fez partir a rocha. Respira e concentra, você não só com a glória. Desa do mar, no momento em que o sol chega. O calor do perdão irá te abraçar. Caraca, moleque incrível. Você não vai escapar, não só não vou te achar, onde estiver escondido. Um dia eu terei minha vingança, por isso. Respiração da água, o meu nome é Tangiro. Cara da seleção final, de frente é o demônio que matou, sabe, tu rima como meu poder não é nada igual. Mas não consigo derrotar, então me diga como. O One é sala, o cheiro de morte. Minha raiva não me deixa mais forte. Caraca, moleque. Caraca, moleque. É melhor que você não se esqueça, um homem que vai cortar sua cabeça. Pode tentar me destruir da cabeça, meus pés. Água, assumir a forma que quiser. O Monique tanto sofrimento sentiu. Sinta sua morte como uma chava gentil. Seus laços não são de verdade. Não pode fingir ter uma irmã-dade. Não vou provar rumo, meu pai, deixa a rua renançar. Dá água pro fogo, eu vou dançar. Ligação com minha irmã, não vai quebrar. E no Kamikagura. Respira e concentra. Assim como o sol, eu irei brilhar. E no momento em que o sol chega. Caraca, mano, esse episódio foi escoda mais caralho. Eu não vou te perdoar. Você não vai escapar. Eu vou te achar. Onde estiver escondido. Um dia eu tenho minha vingança. Por isso, respiração derrama. O meu nome é Tanjiro. Caraca, mano, incrível, famiu. Na moral, na moral, mano. Cê tá maluco. Eu amo Demon Slayer, mano. Tanjiro, Nezuko. Cê tá na Zenitsu, mano. Respiração do Trovão. Cê tá maluco. Enfim, gente. Enfim, não sei qual é o personagem de... Pera aí, pera aí. Pera aí, se eu botar a musiquinha, né? Pera aí. Ai, meu Deus. Qual é o personagem favorito de vocês aí? Comenta aqui que eu quero saber. É Tanjiro? É Nezuko? É Inosuke? Mano, comenta que eu quero saber, mano. Beleza? Enfim. Lembrando, né, gente. Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Enigma. Então, não esquece. Vai lá. Faz um comentário. Desculpa. Faz um comentário legal. Nossa, do nada. O cara lá era uma rota. Faz um comentário legal lá. Fala que eu reagi. Só quero ver. E não esquece, né, mano. Tem muito mais vídeos aqui no canal. São 1.700 vídeos pra vocês verem. E eu não faço só react, né, mano. Eu faço livezinha, geralmente, sempre de noite. Então, gente, deixa o like. Valeu. Valeu. E fui. E aí, eu faço a produção. 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 E aí, eu faço a produção.